Leigh Collier trabalhou duro para construir o que parece ser uma vida normal. Ela é uma advogada de defesa promissora em um prestigiado escritório de advocacia em Atlanta. Faria qualquer coisa por sua filha Madi, de 16 anos. Está conseguindo ser coparental com sucesso durante uma pandemia, após uma separação amigável de seu marido Walter. Mas a vida comum de Leigh máscara uma infância que ninguém deveria ter que suportar uma infância manchada por segredos. Quebrada por traição e finalmente destruída por um ato brutal de violência. Em 1998, depois de ser agredida fisicamente e temer por sua vida, Kali corta a artéria femoral de Bunnie com uma faca de cozinha. Kali chocada e traumatizada liga para sua irmã mais velha, Leigh, prestes a sair para estudar direito em Chicago, que lida com situação. Ambos não podem escapar das reverberações desse evento. Kali enterrando profundamente o passado com a ajuda de drogas, sendo sua tragédia a do autoconhecimento. Enquanto Leigh está presa em um ciclo de autossabotagem e culpa. Vinte anos depois, Leigh é advogada de defesa no prestigioso escritório de advocacia Bradfield, Canfield Andy Marques. Ela está separada de seu amado marido, Walter, e desesperadamente sentindo falta de sua filha, Madi, de 16 anos, que fica com o marido. Leigh, sua família e Kali devem se encontrar gravemente em perigo quando o passado levanta sua cabeça feia. Enquanto não o meu romance favorito Slauguer, isso ainda é uma leitura sólida. O narrador para o audiobook é fabuloso, e você pode realmente sentir a emoção que ela colocou em cada personagem que ela deu voz a Sinto Me Rasgado. Porque o lado literário deste livro, aquele que se concentra na história de fundo e de relacionamento das irmãs ao longo do tempo é excelente. Mas eu senti que a parte de crime e ficção não foi até par com plotagem habitual do autor. Os casos que envolvem o passado com Bunny e o presente com Andrew conter elementos temáticos importantes na forma como as mulheres são tratadas no mundo, ainda hoje. Mas eu simplesmente não sinto que isso teve o algo especial, e tendem a encontrar em um romance de abate, e descobriu que haja um resultado previsível pelo fim. Hey, não podemos amá-los todos. E eu, Karin Slauguer, continua seu foco de marca registrada em questões sociais e políticas americanas contemporâneas com este. Seu mais emocionante thriller de crime autônomo. Ela documenta o impacto da pandemia, os procedimentos diários de proteção, o enorme e insuportável número de mortos, os empregos perdidos, a escassez de alimentos. As crianças famintas e os políticos que não estão dispostos a fornecer os recursos para atender as necessidades desesperadas da nação. Ela retrata a crise das drogas do país em seu retrato humanizador de uma viciada em heroína de 37 anos, Kali, uma ginasta infantil e líder de torcida. Sofrendo um pescoço quebrado, sua vida arruinada por constantes dores nas costas e quando criança, experimenta o terror de ser arrumada e regularmente agredido sexualmente por um pedófilo violento, Bunny Valeski, enquanto cuidava de seu filho de 10 anos. Trevor, em uma noite de domingo na peça da escola de sua filha, ela recebe um telefonema de um dos sócios da empresa, que quer que Leig venha a bordo para defender um homem rico acusado de várias acusações de estupro. Embora cautelosa com o caso, torna-se evidente que ela não tem muita escolha se quiser manter seu emprego. Eles estão programados para ir a julgamento em uma semana. Quando ela conhece o acusado cara a cara, ela percebe que não é coincidência que ele tenha pedido especificamente que ela o representasse. Ela o conhece. E ele a conhece. Mas ao ponto, ele pode saber o que aconteceu há mais de 20 anos e por que Leig passou duas décadas evitando seu passado. De repente, ela tem muito mais a perder do que este caso. A única pessoa que pode ajudar é sua irmã mais nova e distante Kali, a última pessoa que Leig iria querer arrastar para isso depois de tudo o que passaram. Mas com a verdade destruidora de vidas em perigo de ser revelada, ela não tem escolha. Slauguer se destaca em suas caracterizações, capturando a complexa relação fraterna entre Leite e Kali, seu amor inquestionável um pelo outro. Não há nada que eles não façam para proteger um ao outro. Através de suas vidas e as das vítimas do inquilino, o autor fornece uma acusação condenatória do comportamento masculino quando se trata de meninas e mulheres. O senso de direito, o assédio sexual diário, perseguição, os pedófilos, abuso infantil, as agressões sexuais brutais, violência doméstica e os assassinatos. Homens agindo com impunidade, muito conscientes de que provavelmente não serão obrigados a pagar. Em uma sociedade e sistema de justiça, onde as mulheres são desacreditadas, ou presumivelmente estão pedindo por isso, e merecem o que lhes acontece. Este é um romance sombrio, fascinante e inteligente. Um dos destaques para mim foi o veterinário compreensivo e compassivo Dr. Jerry, para quem Kali trabalha. Isso é muito mais do que uma leitura de crime, e provavelmente atrairá os fãs existentes do Slauguer e outros leitores de crimes e mistérios. Altamente recomendado. Muito obrigado a HarperCollins por um arque.